7 horas e 45 minutos. Repita. 7h45. Tupan, essa eu vou com você, porque a gente falou no início do programa, da importância da eleição em Curitiba. E no último sábado, uma pesquisa Quest, que foi divulgada pela RPC, trouxe os seguintes números, Tupan. O Eduardo Pimentel, PSD, com 42%, e Cristina Grêmio, do PMB, com 39%. Essa pesquisa Quest foi contratada pela RPC, realizou 900 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 16 e 18 de outubro. Margem de erro aí, pra um total de 3 pontos percentuais, pra mais ou pra menos. Dentro do nível de confiança, está em 95%. E o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral, com o número 08766, barra 2024. Se a gente considerar a margem de 3 pontos percentuais, pra mais ou pra menos, Fernando Tupan, estão empatados tecnicamente. E a pesquisa mostra também 4% dos entrevistados indecisos, enquanto 15% optaram por branco. Na espontânea, os números mudam um pouquinho. Eduardo Pimentel aparece com 32%, e Cristina Grêmio com 30%. Aí, indecisos 34%, brancos nulos, 4%. Fernando Tupan, cabeça a cabeça, hein, Fernando Tupan, a eleição em Curitiba, o governo do estado se empenha na eleição do Eduardo Pimentel, tem o apoio também do Greca, há uma reunião ali de grandes lideranças políticas, pra efetivamente eleger Eduardo Pimentel. Como está se dando isso nas ruas de Curitiba, Tupan? Você não vai acreditar, Paulo Caetano, aqui nas ruas parece que não está nem acontecendo a eleição. Está muito devagar, a gente vê umas banderolas do candidato Eduardo Pimentel, e nada da Cristina Grêmio. A Cristina Grêmio também, que vinha falando que a campanha dela vinha sendo franciscana, já não é tanto. Com a chegada dela no segundo turno, a gente já identifica e vê nas ruas muitos carros com perfurete. Então, o que a gente pode esperar pra domingo? É uma eleição disputada no voto a voto. Mas você, tirando mais ou menos, Paulo Caetano, o que está acontecendo nos bastidores e essas pesquisas, que foram só no final de semana, três pesquisas cada uma com resultado diferente, mostra o seguinte, tem muita gente, tem muita gente, a maioria das pessoas entrevistadas aí, que faz parte de um círculo que tem acesso a redes sociais e fim de papo, Paulo Caetano, que não pega aquele pessoal da periferia que não fica muito tempo perdendo tempo teclando, vendo, respondendo as coisas e pessoas que precisam trabalhar e se dedicar ao seu dia a dia. Então, a eleição está completamente aberta e indefinida, mas Eduardo Pimentel tem uma chance muito grande de se eleger. O que eu venho notando é que, por exemplo, não só os deputados estaduais e federais com base aqui em Curitiba estão entrando na campanha de Eduardo Pimentel com sola. Por exemplo, o soldado Adriano e o deputado estadual do Carmo já pediram votos para Eduardo Pimentel, assim como Guto Silva e outros que não estão diretamente comandados. Ah, está muito forte o governador Ratinho, está nessa campanha e você falou em Rafael Greca. Rafael Greca simplesmente desapareceu e a gente tem que ter uma coisa mesmo, Paulo Caetano, em vista. Dependendo de quem ganhar, vai estragar as articulações políticas de muita gente. E quem será? Na segunda-feira nós poderemos conversar quem serão os prováveis candidatos em 2026 ao governo do Estado e ao Senado, Paulo Caetano, isso mesmo.